O Goiânia suspende a obrigação de medir a temperatura corporal para entrar em locais como supermercados e escolas, né? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto aqui é a Grécia Pessone, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia. A Grécia, então, vai contar pra gente aquela maquininha, né, de aferir a temperatura. Então, a partir de agora, Grécia, boa tarde pra você, vai ser suspensa essa aferição, é isso? Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Então, foi suspensa a obrigatoriedade, né? Claro que os estabelecimentos que quiserem, né, escolas, estabelecimentos, podem continuar utilizando. O que que acontece, Aloares? Quando a aferição da temperatura foi instituída lá no início da pandemia, a gente pouco sabia sobre a doença. Então, o principal sintoma de início, né, de quando começaram os casos da Covid, era a febre, né? E hoje a gente sabe, né, que muitas coisas a gente descobriu sobre esse vírus. Hoje a gente sabe que nem 50% dos casos de Covid apresentam febre e a pessoa, ela pode transmitir a Covid, mesmo sem sintoma nenhum. Então, mesmo, e até mesmo antes do início dos sintomas, três dias antes do início dos sintomas, ela já pode transmitir a doença. Então, o que que a gente tem visto? O que a aferição da temperatura, ela tem sido configurada hoje como uma ação pouco eficaz. Até porque, né, infelizmente, muitas pessoas também, né, acabam colocando ali o termômetro, mas de fato não verificam, né? Só apontam o termômetro ali. Então, isso acaba levando, às vezes, uma falsa impressão de que tá tudo bem. Então, o que que realmente tem efetividade? Primeiro lugar, a vacinação e também a utilização da máscara, né, e o distanciamento. Então, hoje a gente já vacinou aí mais de 60% de toda a população de Goiânia, considerando a população acima de 12 anos. Já foram mais de 80% da população vacinada com a primeira dose. Então, não é que a gente está abrindo mão, né, é que a gente verificou que hoje essa não é a medida mais eficaz. Isso acaba, assim, fazendo as pessoas confiarem tanto nessa questão da temperatura e deixando de se preocupar com a questão da vacinação e da utilização da máscara. Tá, sem falar que muitas pessoas, né, o que que a gente verificou também? Que muitas pessoas com Covid acabam tomando antitérmico e saem pra rua. Então, acaba que hoje, né, a gente viu que a aferição da temperatura, ela não é mais uma medida tão eficaz. Grécia, em vários estados e cidades aqui no Brasil, a gente tem visto um debate muito grande sobre o fim do uso da máscara, da obrigatoriedade da máscara. Esse debate está sendo feito em Goiânia? Tem previsão de quando é que a gente vai ser dispensado da máscara ou isso ainda não está sendo debatido? Isso não está sendo debatido ainda aqui no município de Goiânia, Luar. Eu, enquanto profissional de saúde, acredito que antes da gente ter uma cobertura aí pra toda a população de pelo menos 90% de vacinação, a gente não deve deixar de utilizar a máscara. Agora, em relação às pessoas que não estão procurando pra tomar a segunda dose, isso é a busca ativa que vocês estão fazendo. Tem isso tido efeito? As pessoas têm ido tomar ou ainda não? Sim, tem ido tomar, né? Cada dia esse número tem diminuído, é claro que todo dia ele é renovado também, né? Porque as pessoas vão ali completando o prazo. Mas, com a ampliação da vacinação, onde a gente deixou de fazer em 20 postos pra fazer em 60, a procura aumentou bastante. Então, muitas pessoas alegavam que o posto não era perto da sua casa, não era perto do seu trabalho. E agora que a gente ampliou pra 60 unidades, a procura aumentou bastante. E a gente vai ter vacinação no próximo sábado também. Então, a gente faz aí um alerta, as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, procurem o posto de vacinação. E também aqueles idosos que não fizeram ainda a terceira dose, que já tem seis meses e ainda não procuraram, que procurem o quanto antes. Para a gente encerrar, então, Grécia, essa decisão de desobrigar o uso do termômetro ali, isso não quer dizer que é fim de regra, não, né? Não, exatamente, né? O que a gente verifica é que realmente não está sendo uma medida tão eficaz como a gente achava que era ali no início da pandemia. Mas a gente refaz o alerta, né, que hoje todas as pessoas devem procurar o posto e receber a vacina, devem utilizar a máscara, né? Queria só fazer um alerta especial, Oluares, aproveitando o espaço aqui, para gestantes, né? Dos óbitos que nós tivemos em gestantes esse ano em Goiânia, nenhuma delas foi vacinada. Então, é um dado muito preocupante, né? E a gente faz esse alerta aí que para todas as gestantes que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, que procuram o posto mais perto da sua casa, não há necessidade de agendamento, elas podem vacinar em qualquer período da gestação. Aí, né? Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia, trazendo essa informação e esse alerta para você. Grécia, muito obrigado, boa tarde, amiga. Eu que agradeço, estamos à disposição. Então, muito obrigado. Ou seja, suspendeu a utilização daquele termômetro que faz a aferição ali, né? Isso porque isso não mostrou eficácia, não é porque a pandemia já passou, não. Até porque não passou. É só porque mostrou que não é tão eficaz, nem todas as pessoas com Covid apresentam febre.